O melhor golo ao serviço do Benfica contra o Maranhense em casa, jogo desse centenário. Em plena festa do centenário, o Benfica estava apostado em vencer o jogo. O golo do Benfica só surgiu na segunda parte. Fernando Aguiar, de cabeça aos 54 minutos. E melhor jogo contra o Porto, ganhamos 2-1, final da taça. Estádio Nacional, daqui a pouco o ponto, aperta saída para este Porto-Benfica. O Benfica-Porto é emissão número 60 e foi o Benfica. Esta é a nona vez que as equipas se defrontam. O aparteiro não consegue chegar à bola. Miguel vai para cima, olha o Benfica, vai no ataque. Não tem ninguém para o apoio agora de Socota, atirou e ao lado. Toma Socota, renta ao posto da beliza, defendida por Nuno. Grande lance. Miguel, nono valente a cortar, ainda Miguel. Vai ganhar, ganha sobre o outro, outra vez Miguel, muito bem, pegado por Armando. Miguel pode atirar a beliza, atirou e ao lado. Da beliza, defendida por Nuno. Grande lance de Miguel. Grande jogada individual do número 23 do Benfica. É verdade, Miguel ganhou por Armando. Um toque de Simão em Paulo Ferreira. Deco a bater de longe, Moreira tem risco e o golo. Porto! Vai lá e a ninja! Fissas, adiantou. Bola para Simão, para Fissas a outra vez, entra o gringo na grande área. Atenção, Fissas pode marcar, vai atirar, vai marcar, não! Ainda Fissas pode atirar, atira a bola! Fissas! É o golo do Benfica! O Gringo empata! Uma chegada de investência e o golo da igualdade no estado internacional. Miguel para fazer o lance da total, já para Giovanni. Para melhor. A meter, atenção, Zalvich pode marcar. Zalvich vai atirar, já está! Sem ângulo para fazer o remate. Ainda Zalvich se entrou, tira a defensiva do Porto. Ainda Simão vai marcar e a bola do Benfica! Simão Sarosa! Vai fazer o 2 a 1, Simão Sarosa! O Vítio do Benfica, insistência de Zalvich, e Simão de cabeça a fazer o 2 a 1 para o Benfica! E é a festa no banco do Benfica, toda a gente de pé. Conta-pé de Moreira, é o sã da festa no estado nacional. Moreira bateu, o Messino Batista leva o equipador para a cama! O Benfica vai ao espaço de Portugal oito anos depois. Já voltamos até já! A imagem também do presidente do Futebol Clube do Porto. O abraço sentido de Tiago e Simão. Algumas lágrimas também com os jogadores do Benfica. De facto, uma homenagem. Os jogadores do Benfica queriam dedicar esta vitória a fé aérea. E está a homenagem em sentido. E então! São Deus do Benfica! Aação! Apresão! Estou com os jogadores do Benfica!